Alunos do Departamento de Pedagogia da PUC Goiás mostram em forma de arte uma homenagem aos 80 anos da nossa capital. Confira. São 150 fotografias feitas por 105 alunos de todos os turnos do curso de pedagogia da PUC Goiás. O trabalho integra a disciplina Arte e Educação. A qualidade final impressiona porque os alunos utilizaram aparelhos amadores para a fotografia, como celulares com baixa resolução. A ideia era realmente essa, de buscar elementos da cidade, enquadrar esses elementos com o equipamento que o aluno tivesse mesmo. Como a gente tem 105 alunos envolvidos nessa exposição, é óbvio que a gente, e como não é a disciplina de fotografia, um curso de fotografia, qualquer tipo de equipamento que fizesse o registro fotográfico serviria para fazer essa atividade. Então a gente tem máquinas fotográficas, celulares, tablets, então tudo isso envolvido e o resultado foi surpreendente e a gente teve um resultado muito bom. Em dupla ou de forma individual, os acadêmicos clicaram as várias faces da capital, a Goiânia dos Parques, do trânsito frenético e seus habitantes que descortinam seu dia a dia, um presente para quem chega jovem aos 80 anos. É um presente para todos, para a universidade, para os alunos e para a Goiânia, porque 80 anos é uma cidade muito nova, é uma capital jovem e também é uma capital que tomou uma dimensão muito grande. A gente tem influência de vários estados, de várias pessoas que chegaram agora, pessoas que já nasceram aqui, então esse envolvimento eu acho que é um presente para todos nós.